É, 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 é Arrocha, arrocha Boa, menina Vai, cunha Ô, moleque apaixonado Puxa o vazio depois de deitar no seu copo Faz o boi levantado, no Putuca, putuca Boa, cunhado, aperta Pega de novo, pega de novo Aerta, cunhado Arrocha, arocha Arrocha Arrocha Marrocha Não, tem que ficar de chapéu, pai. Não, não, põe o chapéu, cunhão. É, tem que ficar de chapéu, pai, né? É, tem que ficar de chapéu, né? É, é, é. Baixa aqui. Cansou, cunhão? A baca não pega, não, pô. Puxa com o rabo. Puxa com o rabo. Ó o pé, ó o post. Aê, garbunha. Ó, cunhão. As cartas dessas cartas não param. A gente só se pega ou segura as cartas. Agora comeu. Agora comeu. Aê, menino. Aê, menino. Aê, menino. Cartezinho, vai. Aê, menino. Segura, menino. Aê, menino. Aê, menino. Tchau, gente.